Vamos beber, depois cantar em voz alta Que o vinho da clarinha faz animar toda a volta Mandei uma carta escrita Num martinho de aventura Pra lá ver o teu destino Cantei alfalear O senhor já vem aqui a amortir com o café? Qual é o nome desse café? Os Lobos Os Lobos da Serra O senhor já vem aqui a muitos anos? Qual é o seu nome? São Francisco Coelho O senhor já vem aqui a amortir? Sim, há vários anos Para si, qual é a função de um café? Uma sociedade, uma freguesia? A função de um café? Os amigos reunirem, assim, estarem em poucos conflitos Falarem sobre as suas dificuldades E também falarem sobre as suas alegrias Partilharem os seus momentos Exatamente Numa sociedade onde temos a internet Onde realmente os nossos passatemps e os momentos de ocupação Da juventude e não só Também são diversos O café é uma maneira diferente de nós passarmos o tempo Faz a sua opinião Que as pessoas se reúnem e em vez Ainda não tem o seu grande paradoxo Sim É que aproxima Abasta quem está perto e aproxima quem está longe Ok, está certo Está certo No café Portanto Aproxima aqueles que vivem na sociedade em si, na freguesia Pessoas de infância O café ainda hoje, na sua opinião, senhor É francisco, não é? Sim, sim, senhor Ainda tem a função de saber notícias da freguesia? Claro que sim É muito... Quem é que morreu? Quem é que nasceu? É evidente Eu acho que são em todas as freguesias Acontece isso Portanto, acaba de ter também um papel Também algo cultural na sua reunião Na freguesia ou não? Como é que tem? Falamos de festas com boestas, não? Cumprindo-se as iniciativas no café Para a lista de carnaval Para que se organizem Claro Então é dessa opinião, não é? Sim, sim Sim, senhor Eu vou passar a estes que se inscrever Estar aqui também a ver o café É só isso Qual o seu nome, senhor? Manuel Ezzit Manuel Ezzit Você já vem aqui ao café? Os loucos, não é? Há muitos aninhos, não é? Há muitos anos Há muitos anos Desde o centro Porquê que vem ao café? Vamos ter gostos de mais ou menos Gosto de mais ou menos Gosto de mais ou menos Gosto de dar o exato que a gente sabe E de passar o nosso tempo Ainda há bons amigos no café? Muitos Muitos, eu acho É o lugar que a gente passa A maior parte do nosso todo Que a gente gêna Com as cartinhas Cartinhas Dão o melhão Dão o melhão Mata-se o fichinho Com a sua bolsa de água Exatamente Isso para mim É o melhor que é É também um pouco o desangue do Na gira Preciso na gira E o limpar a cabeça E o distrair Distrair, absolutamente Nível de mente Nível de mente, claro Também de tudo Sim, sim O planeta Matisse É uma coisa Desfana Sem cabeça à pessoa Vão-se, falam-se Conheces um amigo Benito, falam-se Para o homem é excelente E é isso aí que você vai começar a falar E na se falar Está bom Estás fora a falar Bem até A senhora também veio aqui O café dos lobos já há muitos anos Tinha eu lá cortei Ah, veio sempre raspar rafos Já teve algum prêmio Que deve ser ou ainda não? Ah, hoje eu gostava de um prêmio Um prêmio bom Mas ainda está linda Não houve um prêmio ainda Até resolve o que a gente quer mais Não houve um prêmio que permitisse chegar ao peito sem serviços Ou lhe a despeço Muitos não trabalham mais Ah, pois a gente ainda não conseguiu Não se esquece Mas chegou essa chance Mas a esperança saiu de tomar morroia Não, então com fé que não tenho A senhora diga-me só outra coisa Um café numa sociedade Tem um papel fundamental Acha que tem o seu papel positivo Numa freguesia Como neste caso a Cega da Ribeirinha Qual é a sua opinião? Olha, é bom É bom Isso é como é tudo na vida Só dá mau uso às coisas Quem quer, não é? Há sempre os dois lados da questão Eu gosto muito de ver aqui Porque aqui tem muito respeito Há sempre que eu estou no desejo Deu a ser de homens para mulheres E já é uma família É aquilo que eu estou a... Aqui uma casa já é fundada 5,8 e tal 5,8 e tal É muito bom Por isso que eu vou me respeitar As pessoas é que fazem uso popular É verdade, é verdade É as coisas das pessoas É antigo a salva-renha É que a senhora serve rezar a salva-renha? A senhora é a esposa do proprietário Isto é só Isto é uma melhor brincadeira Que a gente tem A esposa dele Há 50 calandres aqui os lobos Não é? Quanto é? Ah, o David, quantos? 60? 600, não é? 600 calandres Não, não Isto está aberto aqui Não é de 60 Ah, a mais de 60 A mais de 60 E porquê os lobos? Porquê estão? Que a senhora... Que a senhora não lhe puxaram Os lobos, de 80 A senhora... É uma coisa... Eu acho que tenho Eu acho que tem Não é de 60 Eu acho que tenho Eu acho que tem Já mesmo vai te ajudar É um bom Não é de 60 A senhora tem Não é de 60 Então, é de 61 A senhora tem E a senhora tem A senhora tem Não é de 60 A senhora tem A senhora tem O que é a discussão mais aqui? O cafezinho, a cervejinha ou a meia bola? Vinho cheiro, meias bolas. O vinho de cheiro aqui é bom? Muito bom, vai vir meia bola hoje. É bom. Tem um papel fundamental na existência do café, neste caso muito concreto, dos lobos aqui na freguesia da Ribeirinha na Sé. Tem muita gente aqui. Há horas de maior movimento? Conforme. Mais que um fim de semana há mais gente. Há mais gente. Ou dia de semana juntamente gente. Tem a freguesia certa ou aparece sempre alguma cara nova por aqui? Oh! Parece muita gente. Muitas novas. Muitas novas. Muitas novas. Muitas novas. Muitas novas. Apesar de ficar um pouco desviada ali do caminho principal, muita gente vem até aqui em cima ao café. Muitas novas. Mas ele está morto. Já estão crianças, não é? Já estão crianças. Porquê é que tomaram um poço de café? Porquê é isto? Oh! A Finação. Ele comprou muito-se. E gosta deste? Que ramete! O que é que ele pode explicar? Ele é que pode explicar lá. Vai ver se ele chega e eu tenho coisa de ficar na boca. Está quase ali. Está quase ali. Aos quatro. Aos quatro. Aos quatro. Aos quatro. Aos quatro. Mãe, brincados da ira, num canto de liberdade, não marquês a partir. Aos quatro. É que fizemos um boi, pique a escoar. Sim. E se for em paz é que nos loucas. É aqui na soreira, meu irmão. Porque aqui é tudo vermelho. O que é que vai se chamar do Guilherme? O que é que vai se chamar do Guilherme? O que é que vai se chamar do Guilherme? O que é que vai se chamar do Guilherme? O que é que o fazes ver aqui? O que é que o fazes ver aqui? Vão te estrear um bocadinho, sou muito amigo de Vó. Bebem um cafezinho? Bebem um cafezinho e sou amém aqui da Manuela também. Me interspeito por ser filho. É que eu preciso de alguma coisa de socorro. É uma família aqui? É uma família. O meu forte é meu primo. O padre dele é meu primo filho de Hermel. Sim senhor. Hoje por acaso o senhor José, não é? Senhor José Calhoca, por acaso o dia do pai já teve algum mimozinho de droga? Tem filhos ou não tem filhos? É tantos filhos. Por acaso estamos só um mimo de Alfonso. Exatamente. Mas... Estou sempre com o português. Fica a novo, bastante novo. Mas... Nós estamos com a nadar. Sim senhor. Eu também tenho uma filha. Já teve hoje alguma coladinha na filha ou não? Já tenho. Mas é a vinha. Meio que tem de vez mais. Sim senhor. Tenho um papel fundamental os cafés na freguesia. Vale a pena a assistência? A minha assistência é sempre aqui. Temos ali a sociedade mas é raro quando vai lá. Sim senhor. Hoje tenho que ir dos clubes a sair. Já morreu. Já estamos 73 anos. Epá. Epá. Sobio de São Paulo em 62 anos. E fui na Vaz. Sim senhor. Tive trabalhado uma tarde de vaga. E já estou de formato. E agora está na altura do descanso? Agora não. Agora não está no descanso porque eu tenho a minha esposa doente. Sim senhor. É doente. Desde que o meu filho falecei ela ficou muito doente desde lá. E já ontem ela foi para o... Não está? Foi para o... Não está? Foi para o... Eu tenho que ir para o... Depois eu esteve em Lisboa. Olá. Mais de um ano que foi para o Araújo. Não. Mas estava boas aí. A falta do meu filho falecei-me aí. Ela foi a Vaz e tentava um gozo. Tem que pegar alguns no bom entanto. Já ganhámos os anos em que ele veio ao café? Ou ao café? Ou ao ganhá para o treino? Seja desde que me conheça. Nasceu aqui. E eu gosto de vir aqui. O que é que eu faço vir aqui aos clubes? Estreio um bocadinho para gostar aqui. Meu vindo é bom. Um jogo de jombolos. Gostas de um jogo de futebol aqui a cidadinho. Já ganhá. É vermelho, é verde ou azul? O seu corpo é bom, mas é... Muito bem fico. É bem fiquista. Vale a pena a existência deste tipo de espaços nas freguesias? Claro. Acabei. É uma maneira diferente também de passarmos o tempo. Não é assim? E aí. A CIDADE NO BRASIL